Olá, bons dias! Estamos aqui no foie da Euskal Luna, o palácio de congressos e da música onde está a Orquestra Sinfónica de Bilbao e dentro de 20 minutos vamos receber aqui 300 pessoas, entre as quais 70 bebês. É muito interessante porque quando nós vimos a Espanha, vimos na verdade países muito diferentes, quer que estejamos aqui no País Basco, na Catalunha, em Madrid, em Valladolid ou na Galiza, porque temos hábitos familiares e formas de entender o mundo e o sair de casa para a cultura muito diferente. Isto vem a propósito de que quando nós chegamos aqui ao foie e vemos estas famílias, basta cantar o primeiro som e pedir a primeira resposta para sabermos como vai ser o concerto depois. Pela postura que os pais e os bebês nos oferecem, nós quando chegamos, contamos logo de nós. E por isso aqui nesta sala são muitas coisas diferentes de sala para sala. Dou uma diferença nesta sala em particular. É a única sala de toda a Espanha onde nós vimos e o público vem com os bebês e não se amontoa livremente à volta dos músicos, mas está numa fila muito disciplinada e da qual ninguém sai. É muito interessante. Quando nós crescemos como pais e numa cultura, num contexto familiar, onde é suposto eu estar aqui e não sair, porque há uma ordem, isso revela do que nós somos. E por isso depois, quando chegamos dentro do palco, estas crianças atuam também elas de forma distinta perante o que estão a ver e o que estão a sentir, porque há este ambiente exterior. Quer dizer que nós não educamos os nossos filhos somente pelo que lhes dizemos ou por aquilo que lhes proporcionamos. Educamos pela cultura onde estamos e pela forma como somos e atuamos. Este é só um exemplo de como a atitude que se revela no acolhimento depois vai dizer-nos qual a qualidade e o tipo de concerto que vamos ter no palco. Baba, 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 biba, babi, agúr!